Oi gente, eu venho nesse vídeo com a mesma blusa, só mudei aqui o lookzinho pra ficar mais abertinho aqui, com a mesma maquiagem, pra falar do mesmo assunto, tá? Portas abertas, gente, uma causa nobríssima pra nós cristãos do Brasil, brasileiros, tendo toda liberdade do mundo, liberdade até demais de abrir centenas e milhares de igrejas aí, ao invés de se unirem para propagar a palavra de Deus, mas isso é essa no próximo vídeo, né? Então vamos lá, gente, enquanto muitos lugares precisando de missionários, precisando de pessoas pra ir, o povo fica brigando no mesmo território ali, pra arrumar mais igreja, em vez de ir lá pra África, por que não vai pregar lá na África, né? Pois é, e esse é o assunto desse vídeo, gente, DIP, dia da igreja perseguida, no Brasil foi feito, todo ano é feito um culto, em todos os lugares do Brasil onde as pessoas se cadastram e os pastores deixam, né? Fazer esse evento conscientizando a igreja, falando sobre a igreja perseguida, o que os missionários sofrem lá fora, o que as pessoas de outras religiões, de outras etnias sofrem não aceitaram a Cristo por não estarem ali cumprindo, né? O que se é pedido no país, as ordenanças que em alguns lugares que é exigido que sigam o mesmo ritual e quando eles aceitam a Jesus, conhecem, né? A verdade, eles são incriminados, são mortos porque aquela ditadura, aquela coisa que eles sabem tudo, né? Então, gente, tem um povo trabalhando unido aí pra ajudar esse povo, a igreja perseguida, e nós precisamos ajudar como? Orando, doando, indo, e essa aqui é uma forma que você não vai só doar, você vai comprar também a revista, né? Você paga no outro vídeo falando sobre a revista da Portas Abertas que vem, eu vou olhar direitinho como é que eu não editei outro vídeo ainda, se é semestralmente, se é... eu vou ver como é que é. Então, gente, é R$45,00 que você vai pagar, e eu vou debatar as informações aqui no vídeo, tá? No meu blog tem mais fotos, tem eu falando lá, escrevendo pra vocês, no meu Instagram tem fotos também, todas as minhas redes sociais são aqui embaixo, vão lá pra gente papiar, pra gente conversar, tá? E aqui, gente, o meu pastor, que é uma benção de Deus, deixou eu fazer o DIP na igreja, e chegou o material pra mim, eu tô muito feliz, esse ano, todo ano é falado sobre um país, e esse ano, nós vamos ver as causas da África, gente, olha, juntos pela África, e nós vamos nos unir esse ano pela África. Chegou o material, que eu não sei o que tem aqui dentro, eu guardei pra gravar com vocês, porque eu gosto de mostrar tudo pra vocês, ó, abrindo aqui juntamente com vocês, pra eu ver o que que eles mandaram de material, tá? Eu sei que tem lá, é, tem, como é que fala, as artes lá pra fazer camisa, tem um tanto de coisa que eles mandam, mas eu não sei se vai dar pra fazer não, porque a situação tá brava aqui no Brasil, né, gente? Tá complicado. Olha o que que veio, gente, veio outra revista, olha que bacana, veio essa revista aqui, olha, já do mês de junho, veio a revista do mês de junho, que legal, do junho não, né, falando sobre o DIP, olha, olha que lindo, gente, juntos pela África, tá? O evento vai acontecer, ah, são bonezinho na revista, eu ficando doida, são bonezinho pra poder pregar, olha que lindo, gente, eu vou colocar na igreja amanhã, olha, juntos pela África, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, olha que lindo, gente, veio esse banner aqui pra colocar lá na igreja, veio esse outro aqui, olha que lindo, a igreja vai ficar linda com esses banners, olha, veio esse outro aqui, a mesma cor, mesmo de Z, mas outra foto, veio esse aqui maior, olha que lindo, 11 junho, olha que bacana, vai ter foto de tudo isso daqui lá no meu blog, no Instagram, tá? Olha que lindo. Vamos nos unir aí pela África, tá? Aqui tá o site, olha, você entra lá, você vai conseguir ver tudo, 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 ver esses banners aqui pra me colocar na igreja, pra arrumar e ver, ornamentar a igreja, veio também, deixa eu ver o que que tem aqui dentro mais. Ah, tá, outra revista daquela pra mostrar pro pessoal, olha, que veio pra mim separada, outra revista que eu mostrei no outro vídeo, veio, deixa eu ver, aqui, olha, que é isso, que é isso, que é isso. Guia do organizador pra mim, né, que eu tô organizando, DIP 2017, 11 de junho, juntos pela África, aqui falando comigo o que que pode, o que não pode fazer e tal, vou deixar tudo pra vocês lá, se vocês quiserem saber, gente, o que pode, o que não pode e tal, fala que eu faço um vídeo também, o que fazer, incluo as crianças, muito bacana, eu vou mostrar pro pastor, muito chique, olha, o guia, o administrador, aqui as fichinhas, gente, pra fazer os cadastros, pras pessoas se quiserem, tá vendo, deixar os dados e participar, comprando assim, se envolvendo com a causa da igreja perseguida e recebendo o primeiro material e depois comprando, né, assinando, tem mais coisa aqui, aqui, olha, o que que é isso aqui, ui, peraí, caiu, gente, é, formulário do organizador, em vez de formulário junto com as fichinhas, ah, foi me viajar junto com as fichinhas dos participantes, que, que mais que veio aqui, deixa eu ver, mais coisa aqui, isso daqui é uma carta, eu acho, a carta pro pastor da igreja, pra eu passar pra ele, a carta pro pastor, muito organizado, tá, gente, muito chique, eu já fiz uma vez, mas foi lá no penha, onde eu reunia, ah, olha aqui o envelope, já pra mim colocar os negócios, não precisa nem selar, olha, ela já vem já com selo pago, tá, carta resposta, não é necessário selar, eu coloco aqui as fichinhas e veio outra carta aqui também, mas tá colado aqui com o negócio colou, olha, opa, ô, dó, tá arrasando, veio outra carta aqui, veio junto pela África, aqui um negocinho pra mim colocar aqui, né, o crachá, pra eu colocar, a outra vez veio um tanto de crachá, essa vez veio uma só, e só, isso aqui, querido, olha a carta pra mim, olha, querido organizador, então é isso daí que veio, tá, gente, o pacote pra quem tá organizando, gente, quem quiser, quem for cristão e quiser, o ano que vem, que esse ano não tem nem tudo mais, já acabou, a gente faz inscrição das igrejas, então esse ano não tem como mais, o ano que vem, gente, eu vou fazer um vídeo antes, vai lá, cadastre a sua igreja, participe, divulgue, tá bom, pra que isso aí venha rodar esse Brasilzão de nosso Deus, espero que tenham gostado, que recebam mais coisa, entre em contato comigo, vai no meu Instagram, vai no meu blog, vai no Facebook, que eu vou deixar tudo lá, pra vocês saberem mais, verem fotos e tudo mais, tá, um beijo no coração de vocês, espero que vocês se envolvam nessa obra missionária também, e entrem no site, vou deixar aqui, vou deixar aqui o site, tá, é muito fácil, é muito simples, olha, www.domingodaigrejaperseguida.org.br, tá bom, vocês vão ver lá o site, ver tudo mais lá, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!